Olá, 180 Graus está conversando agora com o prefeito de Caridade do Piauí, prefeito Toninho. Prefeito, queria que o senhor falasse para a gente como é que está o município, como é que está o andamento da gestão, o que tem de novidade na cidade em termos de obras? Olha, primeiramente, mandar um abraço para todo o povo caridadense, o portal 180 Graus, dizer das dificuldades que todos os municípios vão enfrentando durante esse período, que cai a arrecadação dos municípios, que é o mês de agosto, setembro e outubro, que é no período em que o governo federal recolhe o imposto de renda e automaticamente, que é um recurso que vem para os municípios, ele tem essa queda. Mas dizer que com todas as dificuldades que vemos passando, o município de Caridade está realizando grandes obras, estamos aí com investimentos de convênios com o governo federal em torno de 6 milhões, e áreas em diversas áreas, na área de infraestrutura, estamos pavimentando hoje, já está pavimentado a Vila do Jorge, o assentamento das Baixas, estamos investindo também no povoado em Gazeira, estamos fazendo obras de pavimentação lá no Bastil de São Francisco, é uma obra de grande valia para aquela população, era um sonho daquela comunidade, em torno de investimentos de pavimentação em torno de 3 milhões e meio, convênio com a CODEVAS, Ministério da Integração, que são emendas do deputado federal Júlio César e do senador Ciro Nogueira, que vem aqui ter a nossa gratidão por estar nos dando essa oportunidade de trabalhar pelo nosso povo. Então, logo, logo aí nesse período de 20 dias, vamos estar inaugurando essas grandes obras, vamos estar entregando também à população caridadense mais uma ambulância, uma emenda do deputado Júlio César, no valor de R$ 170 mil, toda equipada, já é a quarta ambulância que recebemos ao município, e isso para a gente é gratificante, porque vamos dar um atendimento melhor à nossa população. Ok, então obrigada, prefeito. Você acompanha as notícias de caridade no 180 graus.com. Obrigada.